Bom dia. Comentando um pouquinho do que a Vivi estava falando, esse evento de hoje, essa apresentação de hoje, ela traz um pouco a gente para a realidade. Brincando um pouquinho, não é série do GNT, é vida real. A gente tem que conversar e tem que entender algumas coisas de margem, temos que conversar um pouco sobre sustentabilidade para trazer longevidade para o negócio. Não adianta a gente crescer 200%, 100%, 80%, 20% se a empresa não tem sustentabilidade para frente. No segundo, terceiro ano, a empresa fecha. Então, a ideia hoje aqui é conversar, trazer um pouquinho para vocês o que a gente na Netshoes entende sobre isso, trazer um pouquinho para vocês usar a Netshoes como case, obviamente. Eu vou trazer números da empresa para vocês, para a gente conseguir fazer esse link e a gente discutir um pouco, a gente traz um pouco de dado para discutir um pouco o histórico da empresa e a gente entende o que a gente entende para frente, o que a gente entende que o e-commerce no Brasil, a indústria no Brasil de e-commerce deve mudar e deve se adaptar para conseguir sobreviver. A Netshoes, aqui a gente vai passar uma apresentação bem tranquila, depois eu queria, se vocês quiserem, a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas, conversar. A Netshoes, para vocês que conhecem um pouco a empresa, ela tem 13 anos, a Netshoes começou como uma empresa física, uma lojinha lá do lado do Mackenzie, aqui em São Paulo, na Maria Antônia, vendendo calçado feminino, principalmente, calçados em geral, mas principalmente calçado feminino. E a empresa, ela acabou, lá para mais ou menos 2003, 2004, começou a fazer alguns testes com e-commerce, principalmente através do mercado livre, e começou a funcionar. Junto ao Banco Real, o ABN, na época, ele tinha um programa chamado Qualy Villas, em que ele pegava pequenas empresas e levava para uma estrutura de e-commerce, e dava essa estrutura de e-commerce, e as empresas tinham o primeiro gosto de montar um site e começar a trabalhar. A Netshoes foi uma dessas empresas, ela entrou nesse modelo, e daí para frente, em 2005 para 2006, a empresa tomou a decisão, 50% do que ela vendia já era pela internet, 50% era nas lojas físicas, a empresa tinha 6, 7 lojas físicas em São Paulo, resolveu fechar todas as lojas físicas e 100% para o online. E daí para em frente, a empresa teve um crescimento de mais de 100% ano contra ano, e em 2012 a gente fechou com um faturamento de 1,2 bi de reais. Hoje a Netshoes é a maior empresa, segundo o Internet Retailer, é a maior empresa no mundo de e-commerce, 100% digital, de artigos esportivos. A gente vende mais ou menos 25% do que a Nike vende no mundo inteiro de digital, em digital, e 30% do que a Adidas vende em digital mais ou menos no mundo inteiro. A gente tem mais ou menos 2 mil funcionários, esse número de 28 mil, hoje passou de 30 mil, a gente tem mais de 30 mil entregas todos os dias, e a gente recebe na loja entre 27 e 28 mil pedidos todos os dias. Então a nossa estrutura aqui recebe mais ou menos 27, 28 mil pedidos todos os dias. Esse número de itens também já está um pouco antigo, a gente tem mais de 40 mil itens na loja, se a gente for no nível de SKU, vai para mais de 400 mil itens, contando o tamanho e cor, tem mais de 400 mil itens na loja. A ideia aqui é pegar essa empresa, pegar a Netshoes, e contar para vocês o que aconteceu com ela. A gente hoje, com esse número de 15 milhões de visitantes únicos, a gente está na casa dos 17 já hoje, por mês, visitantes únicos no principal site da Netshoes. A Netshoes, vocês conhecem a empresa Netshoes, a gente administra também alguns sites, principalmente dos principais clubes de futebol do Brasil, Corinthians, São Paulo, Santos, Curitiba, Bahia, Vasco, a gente, o Fluminense agora está voltando para a gente, o Internacional está voltando para a gente, a gente administra as lojas desses clubes de futebol, na frente é o time, por trás toda a logística, toda a estrutura financeira, toda a estrutura de atendimento, é tudo Netshoes. Vamos entender um pouquinho, o consumidor brasileiro, vamos entender um pouquinho o que acontece no Brasil, entender o desenvolvimento de tecnologia no Brasil, para a gente conseguir entender em que situação que o e-commerce está hoje no Brasil, e o que a gente entende para frente. O Brasil hoje tem mais ou menos 200 milhões de pessoas, de habitantes, a gente tem 83, 85, esse número varia um pouquinho, milhões de acessos à internet, pessoas acessando a internet. Desse número, mais ou menos 52, 55 milhões de pessoas, elas acessam pelo menos uma vez ao mês a internet. Desses 55 milhões, a gente entende que mais ou menos 25, 30 milhões já compraram ou compram constantemente na internet. Então, esse número vem aumentando cada vez mais, mas mais do que aumentar, ele vem mudando muito. A demografia, as pessoas, o tipo de pessoa que vem comprando na internet, ela vem mudando. E nessa mudança, ela tem um impacto nosso em tipo de serviço, do que a Vivi estava comentando, que a gente, aqui nos eventos passados, foram discutidos, mas a gente, como empresa, não tem mudado muito para atender esse público. E a gente precisa começar a mudar. Ele tem mudado em idade, ele tem mudado em classe social, ele tem mudado em região do Brasil, e a gente não mudou muito como a gente faz negócio. Para entender isso, falar um pouco de mercado, eu tenho um pequeno defeito, meu pai é professor de história, então eu gosto de voltar um pouquinho para o passado para a gente entender onde a gente está hoje. Se a gente for voltar lá atrás, em 1985, o Brasil sai de um regime militar, o Brasil sai de uma estrutura de hiperinflação. Essa estrutura de hiperinflação na década de 1980, muitos aqui viveram isso, ela transformou o comportamento do consumidor brasileiro. Eu era moleque nessa época, eu lembro muito bem minha mãe falando para mim, para o meu irmão, você vai pela esquerda, você vai para a direita no supermercado, pegue o mais rápido possível o produto antes que o cara da maquininha passe e mude o preço. E a gente achava aquilo divertido, criança brincando passinho para baixo, e não entendia a transformação que aquilo tinha na cabeça das pessoas. Você fazia a compra do mês na década de 1980. Você ia no supermercado, pegava o dinheiro do seu salário antes que aquele dinheiro desvalorizasse, comprava tudo que você conseguia no supermercado e levava para casa. Você começa a desenvolver uma coisa chamada parcelamento. E compra, em vezes, de uma garrafa de Coca-Cola até um carro. Que é um comportamento muito peculiar do Brasil. Quando você vai para outros países, você tem alguns países com esse comportamento, muito poucos países com esse comportamento. Israel tem esse comportamento também. Você tem alguns países no leste europeu com esse comportamento. mas você desenvolve essa maneira de pensar do consumidor brasileiro. Década de 1990, independente do que aconteceu na política, uma coisa muito importante acontece. Você tem uma separação da estrutura econômica do Brasil da estrutura política do Brasil. A equipe econômica do Brasil, lá da década de 1990, que montou o Plano Real, o segundo escalão, que é realmente quem estrutura cientificamente o Plano Real, ainda é o mesmo até hoje. é quem está no governo até hoje. Independente da estrutura política que o país passa, esse time é o mesmo. Eles fizeram um trabalho, basicamente foi focar em controle inflacionário. Você foca em controle inflacionário, o Brasil começa a ter, talvez, não o crescimento econômico que ele queria ter, mas ele tem uma coisa chamada estabilidade. Se vocês forem lembrar, na década de 1990, você tem crise na Rússia, você tem crise no México. Pegando o México como país irmão, na mesma região que a gente, o país foi destruído em 1995. Em 2009, o país passou por uma recessão gigantesca. O Brasil, ele desacelera o crescimento dele, mas ele mantém o crescimento constante. Igual aquela corrida da lebre e da tartaruga, o Brasil pode ser a tartaruga, mas ela está sempre correndo, ela está sempre crescendo. Quando isso acontece, duas coisas interessantes acontecem no país. Primeiro, você começa a desenvolver uma classe média C e D interessante. Na pirâmide, você começa a ver uma barriga ser montada na pirâmide. Você começa a desenvolver pequena e média empresa. Porque você tem uma estrutura mais ou menos estável. Complicada, impositivamente falando, economicamente falando, mas mais ou menos estável. Porém, uma coisa interessante acontece. você tendo um país estável, o comportamento do consumidor não muda. Na década de 90, você vê uma diminuição no comportamento em relação ao uso do dinheiro e ao financiamento? Pouco. Você ainda vê pessoas acostumadas a fazer, principalmente em varejo, compras em financiamento, estrutura de financiamento é ainda muito pesada. Os principais varejistas da década de 90 são, no fim do dia, empresas de finanças. São bancos. O financiamento é feito pelo varejista. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o financiamento na estrutura e na cadeia de varejo é o fornecedor que financia, ou o banco. No Brasil, é o varejista. E isso, ele acaba assumindo ônus financeiro muitas vezes, não vendendo com juros, por exemplo. Você tem uma outra mudança. Em 99, eu ponho como marco, e aqui a gente começa a entrar na parte de comércio eletrônico. A gente tem, na Netshoes, pelo menos, a gente admira muito o Submarino, a empresa, por ter sido a primeira grande empresa de comércio eletrônico no Brasil. E ela surge num momento interessante de Brasil, de mudança. Surge num momento em que o Brasil já tem uma estrutura econômica mais ou menos estável. naquela época, o governo Lula, ele define cinco setores da economia como prioritários para investimento, e um deles é telecomunicações. Um deles, sendo telecomunicações, o governo começa a investir no acesso à banda larga, principalmente em escolas, principalmente em regiões do Brasil que não tinham. Hoje, no Brasil, o primeiro, pelo menos ainda na Netshoes, o primeiro lugar, a primeira fonte de acesso de internet ao nosso site é o lugar de trabalho. As pessoas acessam ainda o primeiro lugar onde elas estão conectadas à internet é o local de trabalho. O segundo lugar, ele ainda não é a casa das pessoas, é escola, batendo com um lan house ainda, por incrível que pareça. E o terceiro lugar é casa. Então, você tem um desenvolvimento ainda no Brasil para ser feito? Tem, mas você começou na década de 90 um investimento em banda larga, internet. Aqui tem uma diferença muito grande com os Estados Unidos. Se não fosse o bug do ano 2000, se não fosse o crash, a bolha que a gente teve no começo dos anos 2000 nos Estados Unidos, os Estados Unidos estariam passando por um problema de infraestrutura hoje em telecomunicações. O investimento que foi feito em 97 até 2001 nos Estados Unidos em infra, em banda larga e principalmente em fibra, ele comporta até hoje o consumo de fibra americana, mesmo com celular. Do tamanho que foi esse investimento, depois teve uma redução muito grande e eles usaram essa plataforma. O Brasil nunca passou por isso. Vamos lembrar que a gente passou por um monte de privatização. Quando a gente passou por essas privatizações, independente do que aconteceu, você teve a criação da Anatel e você teve várias empresas de telecomunicações sendo criadas, sendo privatizadas e essas empresas não fizeram investimentos em infra, elas fizeram investimentos em diminuir o custo do airtime, do telefone e até hoje quando você conversa com o Tim, claro, Oi, Vivo, com esses caras, ainda tem espaço por linha falada no Brasil fixa para crescer. Então, por que ele vai investir em banda larga e dados? Então, hoje a Anatel, há um ano na verdade, a Anatel começou a forçar esse investimento, Deus queira que eles usem o fundo de telecomunicação que tem 30 bilhões de reais para ser usado para fazer isso, mas por exemplo, a gente tem dois grandes eventos aqui para frente, pelo menos para a Netflix extremamente importantes, um chamado Copa do Mundo e outro chamado Olimpíadas, e a gente não vai ter o investimento em telecomunicação que a gente imaginava, vão ser usadas outras estratégias para atender uma demanda de fora que vai vir. Então, nessa década de 90, você entra com uma empresa como o Submarino, eles entram com um diferencial para outros países, uma estrutura bancária excelente no Brasil, um sistema bancário excelente no Brasil, coisa que em outros países você não encontra. México e Argentina são um grande exemplo disso. E você começa a crescer e ter e-commerce, começa a ter os primeiros indícios de e-commerce no Brasil. Os primeiros indícios de e-commerce no Brasil, para quem é mais antigo vai lembrar, você não tinha parcelamento em 12 vezes, por exemplo. Ele começa de uma maneira que parece dar certo. E a gente vai, a gente brinca aqui, a gente divide o e-commerce no Brasil, a história do e-commerce em três fases. Essa é a primeira fase e uma segunda fase que, na minha opinião, começa ali em 2004, 2005, que é quando no Brasil você tem uma entrada de capital muito grande. Não sei se vocês lembram um fluxo de abertura de capital de empresas muito grande no Brasil. Bovespa, na época, em 98, tinha 5, 6% do PIB andando na Bovespa. Em 2008, tinha 95% do PIB do Brasil entrando na Bovespa. Então, você entra uma enxurrada de capital no Brasil e você vê grandes varejistas da década de 90 e alguns novos abrindo capital e enchendo o caixa da empresa com esse capital. E onde é o primeiro investimento que eles fazem? Comércio eletrônico. Você começa a ver os grandes varejistas abrirem suas operações de comércio eletrônico, porém, trazem para o comércio eletrônico um comportamento do consumidor que vinha da loja física, que é o financiamento. Trazem para o comércio eletrônico mais duas coisas. Preço mais barato do que na loja física e frete grátis. Então, o Brasil começa na década em 2006, 2007, mais ou menos, a trabalhar muito forte a questão do frete grátis, a trabalhar muito forte a questão de trazer um preço mais barato do que a loja física para trazer as pessoas a usarem essa mídia e um financiamento sem juros em 12 vezes para qualquer tipo de negócio. Essa estrutura em que você vai trabalhar margem em que você vai trabalhar da loja física no comércio eletrônico ela não vai funcionar. A pessoa está deixando de ir, por exemplo, a um centro comercial para comprar, deixando de pagar um estacionamento e o tempo, a gente fala muito pelo menos na Netshoes, você vai em uma loja física de esportes com uma ideia, por exemplo, você quer comprar um tênis, você não necessariamente sai com aquele tênis, você sai com um parecido porque o limitador é o seu pé, é o tamanho que você tem. Então, se você calça 47, 46, 45 ou mesmo se você calça 33, fora da estrutura normal de grade, você não necessariamente vai comprar o que você quer, você vai comprar o que tem. Essa experiência, comparado ao e-commerce, onde você tem um catálogo completamente aberto, você não passa por esse perrengue todo físico de chegar até lá, ela não é cobrada hoje, ou na maioria das vezes, ela não é passada para o consumidor, porque você trabalha com frete grátis. Essa apertura que você tem, essa força, desculpa, que você tem em cima de margem, fez com que os e-commerces na época de 2006, 2007, olhassem para o cara chamado fornecedor e apertasse o fornecedor. Isso chega lá para 2010, quando a gente tem um caos no Natal de 2010 e 2011, onde um monte de entrega não foi feita, as entregas começam a ser feitas só em janeiro, você tem intervenção do governo em muitas empresas, você tem empresa de logística quebrando, na época, eu trabalhava, em 2009, eu trabalhava em uma empresa de software, eu trabalhava na TOTOS, e eu tinha como cliente a maior parte dessas empresas de logística, e eu via essas empresas quebrando, literalmente, por serem apertadas pelos varejistas, que olhavam buscando margem para o fornecedor e acabavam apertando o fornecedor, e não só o varejista, a empresa de tecnologia, enfim, os outros fornecedores, para tentar fazer o negócio funcionar, quando, na verdade, o modelo inicial está errado. O modelo de financiamento sem pensar no produto que você está trabalhando, o modelo de frete sem pensar no serviço que você está disponibilizando, e o modelo de preço mais barato sem pensar na facilidade que você está entregando, ele é insustentável. Vamos lembrar uma coisa, muita gente, às vezes, vai lá na Netshoes e pergunta para a gente, vocês não têm medo da Amazon entrar no Brasil? A gente já recebeu a Amazon lá na Netshoes para conversar. E é engraçado conversar com os sêniores da Amazon e explicar para eles o Brasil, explicar essa realidade do Brasil para eles, eles não entendem, eles não entendem financiamento. Primeiro, eles não entendem logística no Brasil, a reunião era às nove, eles chegaram às onze, na segunda-feira. A gente falou, viu como é logística no Brasil, bem-vindo. E a segunda coisa que não entendem é o seguinte, a Amazon, por exemplo, é uma empresa que se você olhar o financeiro dela, o EBITDA é negativo, só que se você olhar a caixa, ele é positivo, e muito positivo. A empresa gera muito caixa. Por quê? Ela vende no máximo em duas vezes, a maior parte das vendas delas é uma vez, e ela paga os fornecedores dela em 130 dias, 180 dias. ou seja, num modelo em que você recebe em 30 dias, 45 dias, e paga em 160 dias, 120 dias, e você cresce rápido, você pode ter EBITDA negativo, só que seu caixa é extremamente positivo. Vamos pensar isso no Brasil. Você recebe em dez vezes, e você paga em 90 dias. Agora, põe crescimento nisso. Você só vai aumentar o buraco. não precisa ser gênio em finanças para saber isso. A magia que os varejistas no Brasil têm que fazer, principalmente com o banco, e aí, um dia que vocês viram uma apresentação do Márcio, o fundador da Netshoes, ele conta essas histórias, a Netshoes tentava não crescer muito para não ir para o corporate do banco. Por quê? Para ficar no nível de agência, porque o Márcio ia em uma agência pedir empréstimo, ia na outra agência pedir empréstimo, e elas não se conversavam, então ele conseguia dois empréstimos. Assim que eles faziam a empresa girar, carteira girar. O Brasil traz uma situação financeira em que se você é um varejista, cresce rápido no comércio eletrônico, você vai fazer um buraco no caixa. Está bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a margem, vamos aumentar o preço, e vamos ter um EBITDA positivo, que no futuro eu resolvo o meu problema de despesa financeira e receita financeira, e chego num break-even. Se eu fizer isso, eu perco venda, porque no mercado, no comércio eletrônico, eu tenho que ter um preço mais barato que a loja física. Bem-vindo. ao Brasil. Foi essa reunião com a Amazon que a gente teve. Por isso que eles não vão entrar no Brasil com produto físico e sim com produto digital. Essa é a resposta. Não é porque não tem problema de logística, é uma questão de lógica financeira. Esse problema, a gente aqui tem que conviver com ele e tem que saber trabalhar esse tipo de problema. Existem várias formas, vocês vão escutar aqui, principalmente a situação do Brasil jurídica, financeira, para ver como trabalhar isso. você consegue fazer antecipação de recebível, você consegue fazer, mesmo trabalhando com compro, mesmo trabalhando com antecipação de recebível, você vai ter problema ainda no Brasil. Tem outras várias formas de se trabalhar, a gente vai discutir isso. Mas o modelo tem que mudar. Se eu estou prestando um serviço para o cliente diferenciado, se eu estou entregando para ele um serviço que um concorrente meu físico não está entregando, por que eu não posso cobrar desse serviço? Se eu estou trabalhando um produto que tem uma margem baixa para mim, mas é um produto de alto giro, por que eu tenho que financiar esse produto? Então, essas conversas, essas discussões que a gente precisa começar a ter. Isso começou, na nossa opinião, a montar o que é o e-commerce 3.0 de 2011 para frente, que é uma modalidade de e-commerce em que aquilo tudo que a gente conversa, que é muito legal de conversar de e-commerce, de atendimento, de conversar sobre o UX, de user experience, a experiência de compra, isso tudo faz sentido, isso tudo tem que ser trabalhado, a inteligência de entender e personalizar um site de compra, ou seja, você pegar as informações de navegação, informações históricas, de comportamento, e tentar oferecer um produto melhor na navegação para o cliente, isso tudo conta, vocês têm fornecedores maravilhosos no Brasil que fazem isso, muitos estão aqui, até os logos deles estão colados aqui, e isso tem que ser feito, mas se a estrutura e modelo e a maneira de pensar do e-commerce não mudar, não vai ter mais empresa de e-commerce no Brasil daqui 4, 5 anos, Netfuse entende que a gente precisa mudar isso para manter essa longevidade. Então, falando um pouco de América Latina, América Latina é a região no mundo que mais cresce em e-commerce, mesmo você falando de Coreia, falando de China, Japão, que tem uma taxa de penetração ainda, principalmente Coreia, baixa em relação a países desenvolvidos e um crescimento grande, quando você olha a América Latina, a gente tem um espaço, a gente é quem tem crescido mais em comércio eletrônico. E nesse crescimento tem uma mudança acontecendo. Década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, ali quando o submarino começou, as primeiras empresas começaram, a gente tinha um público A e B trabalhando no comércio eletrônico. Hoje, pelo menos, por exemplo, na Netshoes, mais de 50% de quem compra é classe C e D, comprando pela internet. O Brasil tem mais de 100% de taxa de penetração de cartão de crédito, na verdade, é 122%, ou seja, tem gente com mais de um cartão de crédito. Ao mesmo tempo, tem mais de 45 milhões de pessoas no Brasil sem conta bancária. E esse pessoal quer comprar. Vocês já começaram a ver em Saraiva, Cultura, aqueles gift cards sendo vendidos em loja física que nem tem nos Estados Unidos? Isso é um excelente momento, por exemplo, para a pessoa que não tem conta em banco para trabalhar no comércio eletrônico. A gente começa a ver um comportamento diferente na classe C e D. A classe C e D, tirando comida, que é o primeiro item de aquisição, quando sobra dinheiro, sabe qual é o primeiro item de compra deles? Fashion e apparel. tudo que é roupa, calçados, joias, acessórios. Esse é o primeiro ponto de compra deles. Esse público, ele tem uma maneira diferente de comprar. Ele acessa a internet do trabalho. Ele, às vezes, não está em casa para receber o produto. Ele não tem tempo porque ele cuida de filho em escola, à noite, para falar com você. Ele quer falar com você às três da manhã, às duas da manhã. Esse público trabalha de uma maneira diferente. A gente entende que educação e saúde somadas vai trazer mais esporte. Isso para a Netshoes, show de bola. Mas você vê um cuidado maior com saúde, principalmente no Brasil, e nessas classes C e D. Então, empresas que são dessa área vão aproveitar esse crescimento. Alguns dados legais, taxa de penetração de banda larga ainda muito baixa no Brasil, 8,5%. Mas, mesmo assim, o Brasil é o quinto maior país em usuários de internet. E, mais interessante que isso, é o terceiro maior país em horas conectadas. Duas semanas atrás, eu estava nos Estados Unidos, fui fazer uma reunião no Google, no Facebook, uma reunião muito legal no Facebook em que eles mostraram para a gente o dashboard deles do Brasil, ao vivo. O Facebook, daqueles 80 milhões de pessoas que acessam a internet, tem 76 milhões no Brasil pessoas do Brasil acessando o Facebook. Gente para caramba acessando o Facebook. E esse povo no Facebook, conectado, hoje, mais de 50% do tempo de estar conectado na internet, no Brasil, são em redes sociais, algum tipo de rede social. E as pessoas começaram a comprar nessas redes sociais. As pessoas entendem que essa rede social também é um espaço para comprar. E o brasileiro está muito conectado. Esse, para mim, é o slide mais legal da apresentação. Uma coisa muito interessante que começou a mudar e isso começou a mudar tem poucos meses. O gráfico em cima está meio bagunçado, mas eu explico para vocês. É a quebra nossa de idades, de pessoas que compram na Netshoes. Netshoes hoje tem mais ou menos 7 milhões de pessoas registradas no site. Dessas 7 milhões, 5 milhões de tralala compram pelo menos uma vez a cada 12 meses. Foi a primeira vez na história da Netshoes que começou a aparecer para a gente uma legenda nova e eu que fiz esse gráfico e aí eu preciso corrigir ele. De 0 a 12 anos. Claro que ninguém com 0 anos compra na internet. Mas começou a aparecer um público que antes não aparecia. Começou a aparecer pessoas entre 12 anos de idade e 16 anos de idade comprando na Netshoes de maneira representativa. O que eles fazem? Compram com boleto, imprimem, pai, paga. Faz assim. O pai vai lá e paga. Por lei, essas pessoas teoricamente não podem ter cartão de crédito. Mas essas pessoas compram o cartãozinho ali na Livraria Cultura, compram no boleto e pedem para o pai pagar. E você teve pela primeira vez também a faixa entre 26 anos e 30 anos de idade passando a segunda faixa maior de 35 a 40 anos de idade em consumo. Foi a primeira vez. E não foi porque a faixa mais velha diminuiu. Pelo contrário, ela cresceu 20%. A diferença é que o pessoal de 26 anos a 35 anos cresceu mais rápido. Então, o consumo, ele chegou. A geração que compra somente pela internet ou que preferencialmente compra pela internet chegou. Outro ponto legal, o gráfico de baixo. Se você pegar um mapa do Brasil e colocar o PIB do Brasil nesse mapa, dividido por região, você tem lá umas bolinhas, e aí você põe um mapa de vendas da Netshoes em cima, não bate. Um com o outro. A Netshoes vende muito mais em regiões em que, teoricamente, economicamente falando, tem uma estrutura de riqueza menor do que outras regiões. A gente fez uma conta. Você tem 47% da população em regiões metropolitanas. Região metropolitana, segundo o IBGE, é um conceito bem complicado. Em alguns estados é só capital, em outros estados é capital e cidades grandes. Por exemplo, São Paulo pega Campinas, pega Rio Claro, São José do Rio Preto, São José dos Campos. isso é região metropolitana. Você tem 47% da população lá, você tem 60% do PIB nessa região e na Netshoes 53% das vendas. Quando você vai para o interior, você tem 53% da população, ou seja, mais gente, 40% do PIB já sai de 60% para 40%, só que a receita da Netshoes sai de 53% para 47%, ela não cai tanto. E em alguns estados, quando a gente olha, a receita no interior é maior que a capital, principalmente estados do Norte e Nordeste. Aí você fala, ué, por quê? Questão simples, o Brasil foi colonizado de maneira litorânea, você não tem estrutura física de varejo no interior, simples como esse. Mas você tem um dos melhores operadores logísticos do Brasil chamado Correios, que por obrigação constitucional tem que chegar nos 5 mil municípios que o Brasil tem. Então, você consegue chegar, a banda larga realmente começou a chegar em algumas regiões, e mesmo sem banda larga, as pessoas, quando conseguem conectar na internet, começaram a comprar e ter acesso a um catálogo que elas não tinham antes. Esse público nunca comprou em loja física grande. Esse público, muitas vezes, nunca saiu do estado deles. E eles começam a ter acesso à internet. E eles começam a ter acesso a comércio eletrônico. E eles não têm os vícios que a população que está acostumada desde o começo da década de 2000 a comprar? Tem. Então, a gente tem um momento interessante de mudança. A gente precisa entender como esse público funciona, a gente precisa entender como chegar nesse público. Estava discutindo com outros palestrantes antes de começar aqui, a gente fala muito de expansão na Argentina, no México, em outros países, só que a gente tem que entender um pouco também a regionalização no Brasil. Tem muita coisa para fazer no Sul, tem muita coisa para fazer no Centro-Oeste, tem muita coisa para fazer no Norte, no Nordeste, e atender esse público de maneira personalizada. a gente que trabalha com esporte, se você entrar, isso daqui a alguns meses vai acontecer, a gente fez alguns testes já, todo o fluxo que vinha do Rio Grande e do Sul, a gente fez um teste. A gente põe um site de vermelho ou de azul, por causa do Inter e do Grêmio. Quando a gente errava, a taxa de conversão ia lá para baixo. O cara do Grêmio vê um site vermelho, ele não compra. O cara do Grêmio vê um site azul, ele compra. E o do Inter vê um vermelho, ele compra. E mais do que o normal. compra com gosto. Então, são brincadeiras que a gente começa a fazer e entender regionalização. Você ligar para alguém em Manaus às três da tarde para discutir pedido, ninguém vai atender o telefone. O pessoal está fugindo da chuva. Então, você começa a entender regionalização do Brasil, usar tecnologia para isso, no caso, na minha área, na Netshoes, e você começa a ver taxas de conversão diferentes para a região do Brasil. Você começa a ver cidades com comportamento muito interessantes. Aí você pode trabalhar frete diferenciado por região, você pode trabalhar serviços junto com a venda que você faz diferente por região, parcelamento diferente por região. Você consegue trabalhar várias coisas interessantes, serviços diferentes por região no Brasil, antes de você sair do Brasil. Um pouquinho... Então, a Netshoes, a visão dela, a gente se baseia em três coisas. Tecnologia, serviço e varejo. Não vou ficar entrando muito no detalhe da Netshoes, mas a gente entende que tudo aquilo que a gente vem falando em várias apresentações, vocês já cansaram de escutar. Experiência do consumidor, facilidade de compra, tentar desvinhar o que ele quer comprar e também o que ele não quer comprar e oferecer para ele. Entender qual canal dele faz mais sentido, canal de venda faz mais sentido para ele. É um cara que compra no mobile, é um cara que compra no computador, é um cara que compra por telefone. Isso tudo faz parte dentro do que a gente entende ser tecnologia. A parte de serviços, a gente entende cada vez mais varejo e aí quem trabalha com e-commerce tem o poder de fazer isso, é trabalhar a parte de serviços, é aumentar a quantidade de serviços junto com o produto. Então, é você poder, no caso da Netshoes, a gente tem consultores esportivos para atender você, a gente, por exemplo, escaneia todos os calçados nossos em 3D, para se você quer comprar, você não sabe o seu tamanho, mas você tem um tênis antigo, você pode comparar para ver se fica mais largo ou mais apertado no seu pé ou tênis novo que você quer comprar. Enfim, serviços que a gente apresenta para as pessoas e também serviços de atendimento. Você está trabalhando na internet, você é 24 por 7, seu atendimento tem que ser 24 por 7 também, meu amigo. Então, precisa trabalhar com atendimento específico, ligado, nichado ao que você faz e 24 por 7. E varejo, a gente trabalha com as principais marcas, no fim do dia, a gente é uma empresa de varejo e representa também alguns dos principais clubes do Brasil. Somos a empresa oficial da CBF para a Copa do Mundo, a loja da seleção vai ser nossa, a loja da seleção mexicana também é nossa, a gente representa a NBA no Brasil, o UFC, e daqui a pouco a gente vai conseguir trazer a NFL para o Brasil também. O Brasil tem aqui várias oportunidades, a gente em crescimento, como eu falei para vocês, a compra de calçados e roupa para quem é classe C e D no Brasil é o principal ponto, tem uma questão de margem interessante nesse mercado. E, concluindo um pouco para vocês, tem dois eventos, como eu falei, muito importantes para acontecer no Brasil, você vai encontrar um público que nunca comprou no Brasil vindo para o Brasil, e-commerce, preparem-se para isso, preparem-se o site em outro idioma, preparem-se para aceitar cartão internacional, preparem-se para todo tipo de desconfiança possível que um estrangeiro pode ter em comprar no Brasil, mas preparem-se para um público que está acostumado com um nível de serviço diferente. E é um público comprador, a gente tem uma chance bem legal de fazer negócio nesses dois eventos que tem para chegar aqui. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, muito obrigado pela oportunidade, as próximas apresentações, prestem muita atenção nesses pontos específicos, finanças, jurídico, é um tipo de evento em que ajuda a gente a estruturar a empresa para a longevidade. Obrigado, gente. Aplausos. 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 Aplausos.